Coloca a Day aqui pra mim que ela tem então informações justamente das inscrições para o processo seletivo do IBGE. Day, com você. Isso mesmo, Rúdia. Olha só, são 2.524 vagas aqui para o estado de Mato Grosso do Sul e tem vagas também para Três Lagoas, 110 no total. Hoje é o último dia para aquelas pessoas que precisam e querem participar desse processo seletivo do IBGE, Instituto Brasileiro Demográfico de Geografia. Esses serão cargos para atuação a partir do ano de 2022, quando será realizado um novo censo demográfico que a gente sabe que de tempos em tempos o IBGE atualiza taxa populacional, quantidade de homens, mulheres e outros dados completos dos municípios aqui do estado de Mato Grosso do Sul e também todo o Brasil. Para fazer a inscrição é preciso acessar o site conhecimento.fg.fr.br. Vou repetir para ficar bem claro a população que está nos assistindo. conhecimento.fgv.br. A taxa é uma taxa praticamente irrisória, não é muito alta, o valor de R$ 57,50. Quem tem o nível médio, o ensino médio completo, pode participar. Então, repetindo, são 110 vagas somente aqui para Três Lagoas. Tem vagas também para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Então, não perca o prazo, porque hoje, dia 29, encerra este prazo. Já está aberto há algumas semanas este processo seletivo. Então, quem conseguir a seleção, quem for aprovado, vai atuar, ter uma carga aí, uma jornada de 40 horas semanais a partir do próximo ano de 2022, quando o IBGE convocar aqueles participantes, os inscritos que forem aprovados neste processo seletivo. Eu volto com você aí no estúdio, Rúd.